Fizemos uma piscina com a carretinha do vovô! Opa, irmão do vovô, esse vídeo vai ficar sério! Renan, vamos tirar a lona daqui, vamos tirar, vamos tirar! Peraí, peraí! Eu tive uma ideia! Agora eu não cobrir com a lona! Não! A gente vai fazer uma piscina com a carretinha do vovô! Tô levando a carretinha, tô levando a carretinha! Vai, puxa, puxa, Renan! Puxa aí! Puxa, puxa, puxa! Aí tá bom, tá bom, tá bom! A carretinha já tá aqui! Aí, agora, puxa a lona, puxa a lona! Colocou? Afunda assim pra ver! Você quer afundar? Ajeita aqui! Tá virando uma piscina aí! Ajeita, ajeita, vai virar uma piscina! A carretinha do vovô vai virar uma piscina! Acho que já dá, dá? Afunda aqui pra ver! Ajuda a afundar aí, Renan! Eu acho que já pode, já colocar água, né? Eu acho que sim, claro! Então vamos ligar a bomba! Ligue a água, ligue a água! Chegou, ligou! Vamos encher, vamos encher! Vamos encher, Renan, Gabriel! Vamos encher! Enche ela aí, enche ela aí! Daqui ela! Vai encher bastante agora, tá? Nós vamos fazer uma piscina com a carretinha do vovô, cara! Que legal! Já ficou aqui bem a gente, assim... Pode arrumar aí? Ajeita aqui o canto! Ajeita o outro canto aqui! Põe pra encher, põe pra encher! Tá enchendo, tá enchendo! Tá enchendo, tá enchendo! Vamos fazer uma guerra! A do poço é mais forte! A do poço e a da caixa! Guerra! A piscina tá quase... Tá pela metade, Renan, ó! Já foi metade, ó! Já foi metade da carretinha! Será que a carretinha vai aguentar? Carretinha do vovô? Sego, sego, sego! Será que a carretinha não aguenta? Eu acho que aguenta, hein? Sego, 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 sego! Tá quase! Tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo! Olha! Olha, gente! Será que a carretinha vai aguentar? Nossa, tem muita água! Tá cheio! Olha, meu! Tá enchendo, tá! Oi, Renan, já passou da metade! Não! Põe dentro pra encher a piscina! Ah, eu queria pular dentro dessa piscina! Depois que parar esse vídeo, eu vou pular aí dentro, hein! É, não, 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 não! Tá quase cheia a nossa piscina! Tá quase cheia, tá quase cheia! Tá quase cheia a nossa piscina! Renan, olha aqui! Já passou da metade! Será que, meu, vamos deixar transbordar? Deixa transbordar aqui por cima, aqui, ó! Uau! É que retorna! Ei, tá molhando aqui, cara! Tá quase cheia! Nós colocamos essa outra bandeira aqui pra ajudar, mas ela sai muita água, pouca água! Pouca água! Essa aqui sai mais! Só lembrando, só lembrando que a nossa água é do poço, tá, galerinha? É mesmo! Ela retorna pro poço! Ó, ó, guerra, guerra! Uau, Renan, não! Eu acho que eu vou tirar essa mangueira aqui, hein! Eu vou tirar porque tá quase cheia, Renan, tá quase cheia! Tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo! É o peito, gente! Uou! Renan, molhou tudo a câmera! Renan, tá acontecendo água aqui que eu não sei não, hein! Mas a carretinha já baixou lá embaixo! Ela tá encostando no chão! De tanta água que tem aí, Renan! Ô, gente! Gente! Eu tô caindo água! Já tá saindo água pra fora, Renan, Gabriel! A carretinha do voo! Nossa, cara, ela tá baixando! Você tá fazendo um voo, gente! Ele vai estar lá! Olha a carretinha! A carretinha! Tá saindo água já pra fora! Vamos desligar essa daqui! Bora, bora, bora! Agora vamos desligar a água! Já encheu, né? Já encheu, já encheu, já encheu! Vou desligar a bomba! Vou desligar a bomba! Pera aí! Fizemos uma piscina com a carretinha do voo! Opa! É o meu do voo! Veja esse vídeo e vai ficar sério! Caraca, meu! Mergulha aí, Renan! Vamos ver se você sabe mergulhar! Um, dois, três e... Vai! Já mergulhou! Vamos ver! Afunda pra ficar só a cabeça pro lado de fora! Vai! Um, dois, três e... Deita aí, deita! Deita! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! O Renan tá nadando! O Renan tá nadando! O Renan tá nadando! Caraca, viu? Edu, a água me levou! Aonde? A água me levou! Hã? A água me levou! O quê? Água! A água! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai! Toma, bate os braços pra nadar! Bate os braços pra nadar! Vai, 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 vai! Ele tá aprendendo a nadar! Dentro da carretinha! Uou! Resoliu, Gabriel! Vamos ver se você tá aprendendo a nadar! Uou! Tá nadando! Tá nadando! Que legal! Que legal, cara! Renan, deixa eu pular aí dentro também! Eu também quero! Não, mas essa água... Vai, que coisa! Hora que terminar o vídeo! Eu vou pular dentro dessa piscina, Renan, Gabriel! Ah! Pega aí! Vem, vó! Vem, vó! O vô vai ficar certo! Caraca, meu! Nada, Renan! Bate os braços pra poder nadar! Bate os braços pra poder nadar! Vai! Joga água pra cima! Joga água pra cima! Tchau, Renan, Gabriel! Deixa o Renan, Gabriel aí tomando banho! Já deixa o seu like! Se inscreve no canal! E tchau! Uou! E tchau! E tchau! Obrigado.